Não gosto do que escrevo Eu sou o Vilton Reis, editor do site Ovo Literatos E hoje nós vamos fazer uma dobradinha nesse vídeo Porque nós vamos citar vários trechos do livro A Preparação do Escritor de Raimundo Carreiro Eu acabei de perceber que eu estou falando nós Assim como se eu fosse, sei lá, várias pessoas falando ao mesmo tempo Olha que coisa idiota de se fazer Mas eu vou dizer, eu vou citar vários trechos desse livro Que foi indicado pelo meu amigo PV Cantarelli Eu não sei o que quer dizer o PV antes Mas é o Cantarelli que está sempre nos comentários acrescentando pra caramba Ele manda uns textões assim, às vezes eu até me assusto Eu pensei, ó, eu tenho que responder a altura do cara, agora eu estou ferrado Gente, veja os comentários do Cantarelli E ele me levou a pagar uma dívida moral Que é ler o livro que eu estou lendo no Kindle O livro chamado A Preparação do Escritor de Raimundo Carreiro Assim, esse livro eu vou citar em outros vídeos Que a gente vai fazer mais pra frente Que é um livro genial, assim, indico pra caramba O Carreiro escreve muito e ajuda muito, assim É, escritores, é um verdadeiro manual de estilo E eu estava lendo o livro e eu tive essa ideia Do não gosto do que escrevo Que é uma coisa que eu vejo muito o pessoal falar E assim, ó, quem nunca se sentiu assim? Só a gente que é egomaníaco, assim, que gosta de tudo que escreve Que se acha genial Mas assim, gente, descartem isso, tá? Se vocês têm esse problema, procurem um psicólogo, assim Isso é uma coisa bem normal, assim Você escrever e você não gostar daquilo que você escreveu Eu vou recorrer muito à minha colinha Porque vai ter vários textos que eu vou ler aqui E uma das coisas que eu anotei aqui É que a gente tem que ser como Michelangelo, sabe? E tirar o Davi lá de dentro da pedra Essa história é mega conhecida Quando ele olhava pra pedra, ele não via a pedra Ele viu o Davi e aí ele começava a tirar as coisas que estão ao redor E eu acho que no texto a gente vê a ideia A gente vê a matéria bruta E a gente precisa moldar ela até chegar no texto literário E por isso que é normal que às vezes a gente não goste Daquilo que a gente escreve Porque muitas vezes a gente ainda não atingiu essa forma de artista Em que a gente consegue dar o molde certo pra história Ok, Vilton, mas mesmo assim eu não gosto do que eu escrevo Vamos ver o que o Raimundo Carreiro diz a respeito Olha só Não gosto do que escrevo As coisas vão indo bem, esteja certo Se você gosta logo do que escreve Então as coisas estão indo mal Se você não gosta e ainda assim volta a escrever todos os dias A paixão levará ao prazer Tenha calma Nenhum escritor dá-se feito Altran Dourado diz que quando está escrevendo com muita facilidade Para É sinal de que não está indo bem Em recente entrevista a Luciano Araújo De Entre Livros Ele disse Escritor é aquele que escreve com dificuldades Quem escreve com facilidade é orador Coisa boa não é Eu achei isso aqui simplesmente genial Assim, eu estava lendo isso e Ah, que massa, cara Eu falei, pô, tem que levar isso pro pessoal E eu lembrei de uma coisa do Hemingway A técnica de escrita dele era a seguinte Ele começava a escrever E quando a coisa começava a fluir Ele parava E cara, quando eu li a primeira vez isso Eu falei, mas esse cara deve ser maluco, né Porque eu quando eu chego no ponto Que a coisa está fluindo Que está indo Eu quero arrancar o máximo, né Tirar o máximo de leite dessa teta E aí eu vou fundo E o Hemingway não Ele parava E diz que no outro dia ele voltava No mesmo ritmo de onde ele tinha parado Isso é verdade? Não sei E assim, principalmente nós Que somos jovens escritores Que estamos no começo Ah, Milton, mas eu escrevo 5 anos Cara, você ainda está no começo Você vai escrever 30, você vai escrever o resto da sua vida Isso é uma maldição na sua vida Então nesse começo a gente está encontrando um estilo Então é muito normal a gente não gostar daquilo que a gente escreve Eu lembrei de uma teoria que é muito, assim De praticamente senso comum Entre o pessoal que discute criatividade Que estuda criatividade É como se as ideias elas estivessem numa fila E quando a gente vai tirando as ideias ruins Aquelas que a gente não gosta Chega um momento que a gente vai chegar naquela que a gente gosta E olha só que coincidência Essa ideia também bate com um trechinho Do livro A Preparação do Escritor do Raimundo Carreiro Onde ele diz o seguinte Às vezes é preciso escrever a frase ruim para conhecê-la Como é que eu sei que é ruim Se ainda nem eu coloquei no papel Paciência Riscando e apagando A gente aprende Primeiro o impulso Depois a intuição Então se você não gosta do que você escreve muito bem E você está no caminho Você está acertando Você está muito bem Você deve continuar escrevendo 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 Infernalmente Eu até me atrapalhei Escrevendo Técnica Coisa A gente vai discutindo Vai aprendendo Vai lendo um livro aqui e ali Vai descobrindo um negócio Vai lendo um livro do autor que a gente gosta Vai numa oficina literária Vai assistindo um vídeo no YouTube Mas gente Tudo isso não vale nada Se você não sentar E escrever Esse é o meu vídeo de hoje Coloca o que você achou nos comentários Complemente essa discussão Indique esse vídeo para mais alguém Indique o canal do Homem Literatis para mais alguém E é isso Valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho